O cenário de dinheiro com custo e onde o dinheiro precisa ser melhor trabalhado, o setor financeiro tende a ter um pezinho mais na frente ali. Exatamente. Principalmente pelo fato que eles têm a expertise de trabalhar com o dinheiro e de fazer essa rentabilização do dinheiro. E aí entra naquela coisa que a gente estava falando do setor um pouco mais defensivo. Exatamente, tradicional. Setor financeiro, setor de energia. Comodities em geral, tudo que a gente vai continuar precisando. De dinheiro, o que o banco vende? Dinheiro. O que está ficando mais caro daqui para frente? Dinheiro. Exato. Então, assim, eles aprenderam, acho que tomaram um calorzaço violento. Lição, lesson learned, vamos daqui para frente agir de forma diferente. Ou seja, eu acho que voltamos para os setores, como você bem falou. Tradicionais, setores mais defensivos, setores mais cíclicos, que eu acho que esse ciclo ele vai se estender um pouco mais e essas, as techs, as fake techs, as pseudo techs e todas. Você falou de Amazon, né? Amazon o pessoal vê muito como varejo. Para mim, Amazon é AWS, ponto. Se você olhar o quanto de lucro traz varejo e o quanto de lucro traz AWS, basicamente todo o lucro de Amazon vem de AWS, que é a nuvem, processamento em nuvem, machine learning, um monte de coisa lá. Foi uma coisa que ele criou para ele próprio e ele começou a vender. E hoje, basicamente, qualquer cara que... tem cara que vende o serviço e quer embutir no custo a nuvem. A nuvem, cara, você não precisa mais de máquina, né? Vocês devem ter AWS, alguma coisa do tipo aqui, rodando um monte de sistema que vocês têm. É um negócio que a gente não vê e, puta, margem bidá violenta, margem líquida violenta e varejão, malandro. Varejão é um, dois de margem. Não tem choro nem vela. É isso. E sempre vai ser isso. É o intermediário. O que o varejo, né? Essas empresas de varejo agregam valor. Muito pouco, né? Ele compra de alguém, bota uma margem em cima e te revende. Ele não produz nada. Então, a gente tem que entender que varejo é setor de margens baixas. Quando? Sempre. Hoje, ontem, amanhã e por algum tempo. Por quê? Porque a margem vem na agregação de valor. A AWS agrega valor. Ela entrega um serviço acima da média. Ela entrega um negócio que é difícil de ser replicado. Por isso que ela tem margens mais altas. Saúde é uma coisa parecida também com a AWS. Assim, voltamos para o mundo, talvez, dos anos 2000, né? Sem o boom da... A gente teve o boom das commodities movido por China. Talvez a gente tenha commodities para cima por conta do não investimento nos últimos 10 anos. E aí, eu listaria energia, agrícola e metálica. Metálica, eu estou um pouco na dúvida. A minha dúvida é o quanto China consegue ainda, né? Naqueles planos... E energética também, né? Energia primeiro. Primeiro. Energia primeiro. Eu acho que energia... De novo, a gente vai ter uns anos aí... O que está se formando agora, de novo, me cobrem, sei lá, daqui X anos. Mas eu acho que o que se formou nos últimos 10 anos, o que a gente tem agora e o que a gente vai ver para frente, é positivo para a energia. Então, curtíssimo prazo, recessão, poxa, o petróleo cai 7, cai 10, cai isso. Eu acho que isso é momentâneo, passageiro. E eu acho que tem uma... As capacidades de oferta estão absolutamente... A gente fala da destruição de demanda. Muita gente fala, ah, vai haver destruição de demanda de petróleo. É aquilo que a gente estava comentando. O cara lá na Índia, no processo de urbanização, consumia zero. Aí esse cara passou a consumir um. Ele não vai voltar a consumir zero. Ele vai continuar sendo um novo consumidor de petróleo. Ele vai continuar consumindo petróleo. Então, eu não vejo, talvez, um derretimento de demanda violento, como muita gente está colocando na conta. E do lado de oferta, a oferta continua super apertada. Porque a sinalização continua sendo... Vou, quanto mais eu puder não usar petróleo, eu não vou usar. Então, qual o incentivo de uma petroleira investir em perfuração? Zero. Qual o incentivo de uma refinaria investir em novas áreas de refino? Zero. Então, provavelmente, a gente vai ter o mercado apertado por algum tempo. Então, voltamos ao mundo onde bancos ainda conseguem ganhar dinheiro com o custo do dinheiro mais alto. Petróleo ainda continua sendo importante nas nossas vidas por algumas, talvez, duas ou três dezenas de anos. E commodities metálicas. Um ponto que eu estava pensando nesses dias é... Quando a gente tem esses períodos de recessão, ambientes econômicos muito ruins, a gente normalmente tem gastos de infraestrutura. O governo vai lá e o governo é importante nessas horas para contratar a gente. Assim, pode ser que venha alguma coisa desse lado. China sempre tem os milhares de planos. Agora eu vou fazer um plano de não sei quantos bilhões. Eu nunca vi esses planos acontecerem na realidade. Mas ali é uma caneta na mão pesada. Agora você vai consumir mais isso. E toca o barco. Exato.